Oi gente, o vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu vou tirar milho! Bom gente, no vídeo de hoje, mas a Júlia vamos colher milho. Nós plantamos alguns pés de milho aqui no vaso. É, e é fácil de tirar. Olha pra vocês, deu muitas espigas de milho aqui, ó. Tem umas que já tá boa de colher, tem outras que não tá boa ainda, ainda tão pequena. E os cabelinhos murcharam! Olha que legal! Os cabelinhos murcharam. Oi gente, aí no canal já tem um vídeo falando como plantar milho. Se vocês quiserem ver, é só vocês procurarem aí. Se a gente não conseguir tirar, se a gente não conseguir tirar, a gente faz assim, ó. Então vamos escolher os milhos, né Júlia? Sim! Milho, milho, adoro milho. O meu avô também plantou uns milhos lá na roça dele. Eles têm até os cabelinhos. Tch, 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 tchim! Milho, milho, às vezes. Oh, milho, murchou. Uns mais milho aqui. Vou deixar vazio aqui, ó. Posso, papá, tirar os meus cabelinhos aqui? Olha o cabelinho aqui. Eu também tô querendo tirar uns. Papai, quando você chegar no céu, eu posso tirar uns? Acabamos de tirar o milho do pelo e agora vamos descassar aqui, né, Júlia? Vamos ver se ele deu caroço. Milho plantado num vaso. O meu tem caroço. Mas só que tá meio embalado aqui no cabelo, olha. Olha que legal, Júlia. Eba, espiga de milho, espiga de milho. Olha, gente, é a prova pra vocês que vocês num pequeno espaço aí, e vocês podem ter milho verde em sua casa. Eu não tô conseguindo tirar o milho, mas tá fácil assim agora. Olha que lindo. Deixa eu descascar pra vocês, Júlia. Ah, aqui está. Adoro esses espiguinhos ali. Olha, gente. Olha o cabelinho, que lindo. Já tô raspando o cabelo. Gente, o cabelinho ficou lisinho. Os cabelinhos, né, Júlia? É, já tá tirando os cabelinhos aqui. Pra mim não atrapalhar quando eu for. Oi, gente. Colhemos o milho aqui, descascamos. E agora a gente vai tirar os outros pra mim depois, já saca? Eu tô muito animada. Isso aí, né, Júlia? Olha, gente, ainda ficou muito milho aqui pra colher depois, ó. Vocês veem que qualquer um pezinho de milho é bem produtivo. Olha que legal. E também o sabor é diferente, porque olha aqui. Milho orgânico, né, Júlia? É, esse é mais clarinho, esse é mais escurinho. Olha aí. Então vamos lá, Júlia, colher mais milho. E depois dessa... Ai, gente. Temos mais pé de milho aqui, né, Júlia? Os aqui ainda estão pequenos. E aqui tem mais. Vai dar muito milho aqui em casa. Oi, gente. Eu tô muito animada pra ameaçar os meus milhos. Olha o tanto de pé de milho. Olha como é que esse está bonito, gente. Olha que legal. Vamos lá com o papai. As amoras aqui, Júlia? Olha, gente, tem bastante pé de milho aqui. Então, vamos. Vamos lá, né, Júlia? Estão marchando. Eu adoro marchar. Olha o cajamando aqui. O milho fica dali, olha. O milho fica dali, gente. Mas isso aqui tem uns dali de longe. Eu vou tirar uns dali. Olha, gente. Tem mais pé de milho aqui no vaso. Estão bem produtivos também. Pode tirar, papai? Vamos tirar mais milho aqui, né, Júlia? Esse daqui tá cheio de formiga. Eu vou espantar essa formiga. Eu vou balançar o milho aqui. Pode tirar, viu, Júlia? Eu não tô conseguindo tirar. Você é duro pra tirar, Júlia? Eu vou tirar pra você. Nossa, Júlia. Conseguiu, Júlia? Consegui. Eu falei que era facinho. Mas só que o trem furou. Vamos descascar os outros milho aqui, gente, ó. Eu descascou o outro. Eu descascou o outro. Bem produtivo também. Viu como eu falei? O meu tá cheio de formiga. Eba, vou tirar milho. É que eu tiro pra você, Júlia? Puxa aqui, Júlia. Ah, eu tenho mão fraca. Mas naquela hora eu tirei uma bandeira. Ai, gente, eu tô tirando o cabelinho. Cabelinho tá lisinho. Bom, gente, já colhemos os milhos aqui, né, Jú? Sim, agora a gente vai assar. Então vamos lá, Júlia. É, Brano. E esses pés de pipoca, né, Jú? E os nossos pés de pipoca. E eu vou assar esse daqui. E esse resquido de cabelinho aqui, papai? Nós temos um... Fugão de lenha. Fugão de lenha aqui, gente. Nós vamos assar um milho, né, Jú? Sim. Bom, gente, vamos espetar o milho aqui pra Júlia assar, né, Jú? Sim. Viu? Eu tô muito animada. Toma, Jú. É pra segurar daqui pra mim não... Júlia tá assando um milho aqui, gente, olha. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no canto, se descemerado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do canto era o alecrim. E eu já estou com a Laurinha, que eu já peguei a Laurinha. Ela tava lá na nossa mesa, olha lá. Tá ficando bom, né, Júlia? Aham. Que delícia, gente. Ó, gente, pra vocês que já morou na roça aí, ó, isso aqui é muito gostoso. É um milho assado. Esse milho aqui é plantado em vasos. Eu adoro mais tudo das roça. Roxinha. Hum, papai, eu acho que já tá bom, eu vou tirar. Ih, gente, a Júlia acabou de assar o milho aqui, ó. Olha que legal. Tira o espiga pra mim comer. Peraí, Júlia, ainda tá um pouco quente, eu vou esfriar aqui pra você. Hum, que gostoso. Deixa seu like e se inscreve no canal. Deixa seu like e se inscreve no canal.